Em Itinga, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar prendeu um homem como suspeito de matar outro no bairro Planalto, em Itinga, viu? A vítima tinha 29 anos e sobre esse assunto a gente conversa novamente ao vivo com o nosso repórter Miguel Brás. Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Rogato Gabriel Silva Menezes. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele foi morto em uma área conhecida como Cajueiro, no bairro Planalto. O crime foi na manhã desta terça-feira. Quando os militares chegaram ao local, o homem já estava morto, porém, a perícia foi acionada e constatou perfurações em várias partes do corpo. A Polícia Militar acredita que a vítima tentou correr enquanto era alvejada, porque ela foi encontrada descalça. A Polícia Militar ainda informou que a vítima possuía passagens criminais por alguns crimes. Agora à tarde, Saulo, a Polícia Militar informou que um homem de 20 anos foi preso, suspeito de ser o executor do crime. Ainda narra no boletim de ocorrência que esta pessoa saiu há pouco tempo do sistema prisional e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Algumas testemunhas contaram aos militares que vítima e suspeito foram vistas conversando momentos antes do crime. E o homicídio pode estar relacionado ao tráfico de drogas. E ainda o crime pode ter sido encomendado por um foragido da Justiça de Itaubim. Portanto, o suspeito de 20 anos foi levado para a delegacia de Araçuaí. O caso está sendo investigado, Saulo. Obrigado, Miguel Braço, pelas suas informações aqui no MG Record. Boa noite para você, um bom descanso e até amanhã.